Oi pessoal, o programa de hoje nós vamos falar sobre o livro Seminário dos Ratos, de Ligia Fagundes Telles. A Ligia Fagundes Telles, morta recentemente, foi uma grande escritora e ela é lotada no tempo literário, nas escolas literárias, no chamado pós-modernismo. Essa escola, ela vai privilegiar muito a mistura de estilos. Por exemplo, ao escrever um romance, tem pitadas, tem vestígios de poesia, na poesia possa ser que tenha um certo enredo, então a gente chama isso de hibridez de gêneros. E também o pós-modernismo, ele se consagra com a mistura de elementos do mundo real, de fatos reais, com criações, ou seja, de fatos imaginários, a chamada narrativa fantástica. Nesse conto Seminário de Ratos, com os 14 contos, são todos contos que privilegiam a narrativa fantástica. Só para lembrar a vocês que o conto é uma narrativa breve, que trabalha com poucos personagens e uma temática muito definida, por isso que ele é mais curto que um romance. Então, a temática de todos os contos desse livro, que vocês encontram no nosso próprio canal aqui, quando eu falo da obra em si, a sinopse da obra e análise, é o Seminário dos Ratos. Então, é uma narrativa breve. Nesse livro, há um conto que dá nome à obra, que é Seminário dos Ratos. É um dos mais importantes, por quê? Porque ele carrega consigo todas as características dessa literatura pós-modernista. Então, nós vamos ter uma preocupação com o contexto sociopolítico da época, nós vamos ter, assim, um finalzinho de ditadura militar e um início, eu não digo um início total da democracia, mas é no final do governo Ernesto Geisel. Ela vai falar sobre esse tempo ainda que as artes estavam sob o julgo da ditadura. O que é isso? Toda a arte produzida passava pela censura militar. Aquilo que a censura permitisse que chegasse às pessoas era publicado ou era representado. E, para isso, muitos artistas, entre cantores, poetas e romancistas, utilizavam metáforas, utilizavam símbolos para se esconder por detrás das palavras. Então, ela vai falar muito sobre esse cenário finalzinho de ditadura, principalmente no tocante, a corrupção. Daí o nome do livro, o Seminário dos Ratos. Então, o Seminário dos Ratos, ele faz menção a esse governo ainda, né, da ditadura, e acontece no interior que todas as pessoas mais influentes do governo, os intelectuais da época, os governantes, prefeitos, governadores, vão se reunir nessa fazenda para discutir o aumento da população dos ratos. Estava aumentando muito essa população e o que fazer para exterminar essa população? Eu vou ler um parágrafo aqui do livro para vocês entenderem essa linguagem. A população ratal já se multiplicou 7 mil vezes depois do primeiro seminário, que temos agora 100 ratos para cada habitante, que nas favelas não são as marias, mas as ratazanas que andam de lata na cabeça, acrescentou contendo uma risadinha. O de sempre. Então, se a gente for entender que a narrativa fantástica, ela se utiliza de elementos da realidade e constrói fatos fictícios que nunca ocorreriam no mundo real, nós vamos entender que rato é símbolo aí para pessoas desonestas, para pessoas desleais, para pessoas que querem tirar vantagem das coisas. Então, nós temos aí uma crítica ao modelo governamental da época. Ah, mas por que a Lígia não foi presa já? Porque ela utilizou uma linguagem simbólica. Muitos não conseguiriam captar que o rato é uma crítica a um sistema governamental corrupto. Essa obra, então, ela foi produzida, foi publicada em 1977 e a máxima de todos esses contos é explorar a narrativa fantástica. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!